Hoje sim ouvir, diz a sua voz Não endureçais o vosso coração Essas são palavras do Espírito de Deus Que outra vez não se ouviu Não resista mais ao convite Nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de suas mãos Qual será sua decisão Por toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o pão Para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Para quem nada tem Ele tudo é Não resista mais ao convite Nos braços de Jesus cabemos todos nós Ele nos restaura com o toque de suas mãos Qual será sua decisão Para toda culpa e dor Jesus tem a cura Para quem quer viver Ele é o pão Para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Para quem nada tem Ele tudo é Para toda culpa e dor Para toda culpa e dor Jesus tem a cura Para toda culpa e dor Para quem quer viver Ele é o pão Ele é o pão Para qualquer sofrer da alma Ele traz a paz Para quem nada tem Ele tudo é Para quem nada tem Ele é o pão da vida Para quem nada tem Ele é o pão da vida É o Pai Se você não conhece a Jesus Aceite-o como o único E suficiente da sua vida Ele é o remédio Para o teu problema Amém? Um abraço e até o próximo vídeo Tchau!